Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, você está no Espaço Feminino e nós estamos ao vivo nessa segunda-feira. Se você está acompanhando o horário na internet ou em algum momento no horário da reapresentação, entenda que esse programa tem um objetivo, o nosso crescimento da nossa fé em Deus. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje nós vamos abrir a palavra, ler essa palavra, entender essa palavra, meditar nessa palavra, refletir uma palavra que não é a minha, a palavra do nosso Pai. E hoje eu quero com você refletir sobre aquilo que Jesus disse. Como você crer, assim acontecerá. É como você está crendo que vai acontecer. E a forma como você crer e onde você deposita a tua fé é que vai fazer acontecer. A fé depositada em Deus, ela é a fé que funciona. E vai ser uma bênção hoje. Eu quero convidar você aqui, divulgue aí, para que outras pessoas possam estar também ouvindo essa palavra e crescendo em fé nessa palavra do nosso Pai. O endereço que você pode estar aí divulgando para as outras pessoas assistirem em qualquer lugar, www.boasnovas.tv E a pessoa vai assistir nesse horário de 3h30min ao vivo ou então na reapresentação às 6h da manhã. Com a gente, nessa segunda-feira, para estarmos aqui orando com você e por você, Pastor Ronaldo Luceno. Obrigada, Pastor, por estar aqui com a gente. Que bom, Márcia. Mais uma vez, né? Podemos estar juntos aqui para poder apresentar cada uma dessas vidas que tem telefonado aqui para Boas Novas. E eu quero... E a gente tem aqui alguns nomes que já estão com a gente nessa caminhada dessa semana. Estamos orando com você e por você. E não é pelo seu nome estar aqui que as coisas vão acontecer na sua vida, não, viu? Não é por dizer o seu nome aqui que as coisas vão acontecer na sua vida, não. Você pode crer, mesmo se você não puder ligar, mesmo se você não puder deixar aqui o seu nome. Saiba que aí onde você está, você tem autoridade em Jesus para orar com a gente e viver todo um mover do Senhor no seu coração. Toda uma intervenção do Pai no coração, não é isso, Pastor? É, porque a oração, né? Unindo um pouco com o tema que você falou que vai ser hoje da mensagem, né? É um exercício desse crer, né, Márcia? Porque se realmente eu confio, eu creio em Deus, então eu vou me aproximar dele, né? Sim. Vou buscar o que ele tem de galardão para mim, não é verdade? Sim. De resposta, né? Se você quiser ligar, você pode ligar para os números que estão aí. 21 12 6222, Daniela Azevedo. Oi, Nath. Você já pode fazer uma ligação aqui. Olha, está vendo? Só a benção. Então, deixa a Dani lá. Ah, atendendo a ligação 21 12 6300, é lá da nossa central de semeadores. A Cris está lá também. Daqui a pouco eu vou lá para ajudar. Pessoal que liga para o portal, né, de voz. É 24 horas da Boas Novas também. Nós anotamos estar aqui. Tem alguns nomes aí, né, Pastor? Isso, aqui de Campo Grande, do Rio de Janeiro, a Vera Lúcia, que vai realizar uma cirurgia, pede oração por ela pela família. Vamos estar olhando. Também a Nilceia, pedindo oração pela restauração do seu casamento, por sua saúde também de Campo Grande. Agora, aqui lá do Nordeste do Brasil, eu queria marcar aqui, ó, a Graça Maria, lá de João Pessoa, também pedindo oração pela sua família, né, pelo seu casamento. Benção. Nós vamos estar orando por vários queridas e queridos que estão aqui com os seus nomes, com a gente, e durante a semana nós também estaremos orando. Então, assim, nesse primeiro momento eu já quero começar deixando aí os pedidos de oração, os telefones para os pedidos de oração. Vamos estar aí. Toda essa equipe aqui está com você, lado a lado com você, o pessoal lá na suíter. Está trabalhando, está assim, com a câmera ligada, está lá com os equipamentos acionados, ligados, mas todos nós estamos intercedendo com você e por você, porque nós cremos em um Deus que é aquele abençoador, aquele que é o protetor, que é o provedor, que é amor e ele está com a intervenção apropriada para o seu caso. Ele vai intervir, ele está agindo. Antes de você entrar nessa luta, ele já sabia qual seria o final dela. Então, fique em paz. Eu quero começar esse exato momento de abertura do programa já com uma oração, pastor. E eu queria que você orasse por esses nomes que já estão aqui. Vamos começar? Sim. Pai amado, eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por cada vida, Senhor, que tem sido alcançada, Pai amado, por esta programação, Senhor, e que agora, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor Deus, sendo anunciada, Senhor, está tocando em cada coração, está gerando a fé, Senhor, necessária para alcançarmos as Tuas bênçãos, a Tua graça, o Teu socorro, a Tua salvação, a Tua intervenção, Senhor, nessas vidas. Agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Tu és o Deus eterno, poderoso, Senhor, que pode em cada vida agora, meu Pai amado, responder, Senhor, a esta súplica, que pode manifestar a Tua misericórdia, Pai amado, diante dessa aflição, Senhor, diante dessa angústia, esses problemas familiares, de saúde, Senhor amado, no casamento, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, ordena a Tua bênção agora, Pai amado, em nome de Jesus, envia a Tua palavra, Senhor, nessas vidas, nesses lares agora, Senhor, para Teu louvor, Senhor, para Tua glória, nós Te pedimos, Te agradecendo já, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Senhor, eu quero me unir ao Ronaldo nesse momento de oração, Pai, para interceder por cada cinegrafista que está aqui, Senhor, por todas essas pessoas queridas que estão aqui, com a gente trabalhando agora, por trás dessas câmeras, lá na suíter, aqui no estúdio, Senhor, eu quero orar por cada uma delas, com cada uma delas, Senhor, que haja cura nesse momento acontecendo, nos corpos, haja restituição sobre as vidas de cada um deles, Senhor, que a Tua mão de provisão possa estar, Senhor, atuando, Senhor, trazendo a solução do problema, Pai. Eu oro pelo Bruno, Senhor, que o Seu corpo físico hoje, Senhor, seja visitado, Pai, com a Tua provisão de cura, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada um viva aqui, Senhor, um término de ano, um final de ano, abençoado em todas as áreas. Cuida da família, Senhor, de cada um, cuida dos filhos de cada um, traz à existência aquilo que não existe na vida de cada um, Senhor. Eu te agradeço porque essa oração está sendo ouvida e está alcançando também cada pessoa que está na sua casa. Eu te agradeço, Senhor, porque enquanto a Tua palavra estará sendo colocada, cada vida receberá aquilo que precisa da Tua palavra. Seja saúde física, espiritual, emocional, eu creio no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Eu quero que você que está acompanhando, entenda que está acontecendo, não apenas entenda, mas creia, creia que está acontecendo, não por nós, né, pastor? Não por cada um que está aqui orando com você e por você, mas porque tem um Deus que está acima de todas as coisas. Tem um Deus que é o nosso Deus, Jesus, o nosso Salvador e Senhor, é Ele que faz tudo acontecer, é Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar, é Ele que faz infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou, do que você esperou. Ele está agindo. Ele está agindo a teu favor. É. Enquanto você está aqui, enquanto você está assistindo, enquanto você está ouvindo a palavra, onde você não pode ir o Senhor já foi? O que você não pode fazer o Senhor já fez. Você crê dessa forma? Nós cremos nesse Deus que está agindo. É isso, né, pastor? Com certeza. É nesse mover que a gente vai, né? Com certeza, nessa certeza mesmo. ele é fiel, o pastor Ronaldo vai estar no outro telefone que está aí no vídeo no 21 12 6300 e a Daniela está lá no 21 12 62 22 e ele vai pegar outros nomes e a gente vai continuar em oração aqui, o próximo bloco nós vamos ler a palavra aprender da palavra e também continuará sendo um momento de cura de restauração e de bênção para a sua vida e para a sua casa você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente felicidade eu quero que você receba essa palavra, esse versículo como uma palavra do Senhor para o seu coração e crendo, receba Filipenses capítulo 4 versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, ele é o nosso Deus e nele depositamos a nossa confiança assim a gente vai nesse ânimo para o intervalo mas volta já com a palavra do Senhor eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu quero mais eu quero mais eu quero mais Obrigado.